Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Estou de volta com mais um episódio da segunda temporada do Como É Que É. O meu convidado de hoje nasceu a 30 de julho de 1979, em Lisboa, e é ator profissional desde os 18 anos. Contando com os palcos do teatro e diversas personagens em cinema e televisão, já conta com mais de 50 trabalhos no seu currículo. Viveu em Amsterdão entre 2006 e 2015 e foi nessa mesma cidade que se inspirou para escrever Deus Foi de Férias, o seu primeiro romance. Hoje está aqui comigo para ficarmos a conhecer um bocadinho melhor e a saber o que tem preparado para o futuro. Com vocês, Edmundo Rosa. Olá, obrigado por me receber. E por vocês me receberem, quem está a ouvir, não é? Bem, eu começo sempre a perguntar como é que era o Edmundo na infância. Eras mais reguila, mais calminho, como é que era? Ui, eu era reguila, era. E acho que fui bem até aos meus 13 anos. A minha mãe estava sempre a ser chamada, nós vivemos numa praceta e a minha mãe estava sempre a ser chamada por outras mães, para reuniões e estavam sempre a chatear com ela porque eu metia-me como toda a gente e andava sempre a zaragata. Enfim, aquelas coisas que fazem parte da idade, não é? E lá está, tu começaste com 18 anos na série Riscos da RTP e já te vou fazer umas perguntinhas, já vamos falar um bocadinho sobre esse projeto, mas tiveste sempre esse bichinho da representação dentro de ti ou foi uma coisa que aconteceu por acaso e depois começaste a gostar e a fazer mais e mais projetos? Tive, eu acho que tive, foi, eu lembro-me quando era miúdo me perguntavam muitas vezes o que é que eu queria ser quando fosse grande, aquela pergunta básica. E eu na altura, no início gostava, queria muito ser malabarista, não sei porquê. Se calhar porque os meus pais me levavam ao circo no Natal e eu achava piada aquilo. Depois abandonei a ideia e depois queria ser veterinário, porque eu sempre gostei muito de animais. E por volta dos 11 anos começou a vir este fascínio com o teatro, com filmes e acho que foi a partir daí que eu comecei a ter mais interesse em representar. E depois aos 13 anos pedi à minha mãe para me inscrever nas aulas de teatro do nosso querido António Freio, que está a alguns num sítio muito bom. E pronto, e foi aí que eu comecei. Na altura a minha mãe inscreveu-me e pensou, bom, isto é mais uma daquelas manias dele e ele depois vai desistir. E pronto, e assim foi, só que acabei por não desistir. Até hoje. E depois a série, como é que aconteceu? Foi um casting? Chamaram-te, como é que isso foi parar as mãos? Como é que correu esse primeiro projeto? Eles fizeram um casting a nível nacional e acho que na altura aquilo foi divulgado inclusive na RTP, na altura faziam inclusive anúncios a dizer que estavam à procura de pessoas no casting para uma série. E eu na altura achei sempre que eles iriam escolher alguns atores já com experiência e portanto quereriam provavelmente pessoas para fazer figuração. E então mandei o currículo. E foi assim que começou, depois fui a uma primeira fase de castings, depois passei a uma segunda e depois fiz um terceiro casting, salvo erro. E depois disseram-me que queriam que eu ficasse com uma das personagens. Quer dizer, aquilo na altura para mim foi, quer dizer, era um miúdo e achava que era daquelas coisas que só acontecia aos outros e de repente vejo-me ali a braços com um projeto que ainda hoje me traz boas recordações. E foi um projeto incrível que me marcou muito e tenho o maior orgulho em ter feito parte dessa série. Achas que foi aí que se calhar a tua mãe viu que se calhar não é só mais uma brincadeira? Eu acho que sim. Eu acho que foi a família toda. Inclusive é o meu pai. E eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que a partir daí a minha mãe passou a olhar para esta forma de vida de uma forma mais séria e a levar isto com outro respeito. O meu pai não. O meu pai sempre foi um bocadinho mais descontraído em relação a isso e sempre achou que eu podia eventualmente, se calhar, um dia mais tarde querer fazer outra coisa ou não. E para ele estava tudo bem. A minha mãe é que sempre foi muito preocupada com o futuro dos filhos e vê lá e faz um curso. E eu acabei por fazer um curso, de facto. Eu fiz um curso. Mas acabei sempre por trabalhar como ator. Houve algum momento em que tu paraste e decidiste que a representação ia ser o único caminho? Ou havia sempre ali e ainda há algum plano B de gaveta? Não. Houve momentos em que eu tive dúvidas. Aliás, a ida para a Holanda foi um bocado um momento desses. É uma profissão muito instável. E isso ninguém nos prepara. Então, tanto para essa estamos na moda de cima como de repente desaparecemos. E quando desaparecemos ninguém nos dá à mão. Infelizmente é assim. E às vezes é muito complicado gerir esse tipo de questões. Porque é muito instável. São muitos altos e baixos. E ninguém nos prepara para isso. E eu, em 2005, mais ou menos, na altura, eu vim embalado de uma fase com muito trabalho. Tinha tido ali uns 4 anos com muito trabalho. E depois, na altura, comprei um apartamento. Tipo, todo o dinheiro que eu tinha amelhado, tinha comprado um apartamento. E, de repente, fiquei sem trabalho. Eu fiquei de um dia para o outro sem trabalho. E pensei, agora como é que eu faço? E como é que eu pago as contas? E, na altura, tive a sorte de ter um pai torcínio que me ajudou e que ainda me pagou a renda há alguns meses. Mas foi a partir daí que eu pensei, ok, isto de facto é muito mais instável do que eu pensava. E se eu realmente quiser ter a minha independência, então vão ter que, provavelmente, se calhar, abraçar outros projetos. E, se calhar, ter que considerar outras coisas para a minha sanidade mental, digamos assim. E, aliás, não há ator nenhum que eu conheça, mesmo os atores. Porque é apenas uma ínfima percentagem dos atores todos que existem em Portugal e no mundo que realmente conseguem fazer a vida disto. Porque, a maior parte dos atores têm que ter negócios paralelos, têm que ter Airbnbs, têm que ter outras atividades porque é muito complicado gerir a questão. E, mesmo assim, hoje em dia já se vê uma abertura diferente. Agora, há 20 e tal anos atrás, o tu abraçar os outros projetos era visto como uma derrota. Hoje em dia, ainda bem que não é assim. Hoje em dia, vivemos numa era em que as pessoas fazem todas, muitas coisas. E, ainda bem que assim é. Mas, há 20 e tal anos atrás, não era assim. Era quase como se fosse assumir uma derrota e baixar os braços. Eram outras cabeças. E, felizmente, as coisas estão diferentes. Estive a ver o teu currículo também. Tens lá muitos workshops, muitos cursos, muitas formações. Qual é que a importância que tu dás à formação, na tua profissão? Eu dou-me muita importância à formação. Se bem que eu acho que há aqueles casos de sucesso de pessoas que nunca tiveram formação ou nunca tiveram grande formação e que, realmente, se tornam atores belíssimos. E há também aqueles casos de pessoas que têm muita formação e acabam, por se calhar, nunca a ter uma oportunidade. Porque, se calhar, ainda há ali alguma coisa que falta. Eu acho que é uma combinação de tudo. Eu acho que é fundamental haver formação para as pessoas terem um mínimo de noção de como é que pegam num papel. Como é que passam de um diálogo para uma cena viva. Como é que projetam a voz em teatro. Como é que trabalham um texto. Como é que dividem as ideias. E como é que trazem a personagem à vida. O que é que move aquela personagem. O que é que nós podemos usar o nosso para aquela personagem. É óbvio que convém ter formação. Agora, há pessoas, de facto, muito talentosas. E que têm muito pouca formação. E, no fundo, safam-se lindamente. E há N casos de atores assim. Há ex-manequins que, hoje em dia, são ótimos atores. E, depois, à medida que vais trabalhando, vais aprendendo, não é? E chega uma altura em que já estás aqui há tantos anos que é bom que faças um bom trabalho. Porque já não tens desculpas. Mas acho que é fundamental. Mesmo essas pessoas que vêm de outro ramo, de outra área, elas, depois de vivenciar aquilo. E, a partir do momento que elas também têm um bocadinho de noção se têm o talento ali, o dom para a coisa, acho que mesmo elas se metem no estudo. Porque não chega ao talento só. Não, é verdade. É verdade. E eu acho que aqui tem que haver uma combinação de várias coisas. E acho que tem que haver aqui um bocadinho uma combinação de uma personalidade flexível. De uma personalidade que, muitas vezes, é o aceitar as diferenças dos colegas. Eu noto que há muitas guerras de ego no meio artístico. E não é só entre atores. É entre artistas, no geral. Cantores, apresentadores de televisão. Há muitas guerras de ego. E eu acho que as pessoas têm que exatamente olhar para a questão de uma forma diferente. Que é, o meu ego tem que ser posto de lado. Neste momento não é o meu ego. Tem que ser aquilo que eu tenho e que vou servir a personagem. Tudo em prol da personagem e não em prol de mim. E acho que é isso, muitas vezes, que os atores, às vezes, muitas vezes se esquecem. E pronto, e depois há, como é óbvio, há muitos atores que têm um ego que depois os torna difíceis de trabalhar em equipa. Enfim, é o que é. Quer dizer, não haverá mais ego no meio artístico do que haverá, se calhar, noutros trabalhos. Agora aqui, se calhar, é um bocadinho mais evidente. Porque depois também é um trabalho que vive muito da imagem, da exposição. E, de repente, as coisas tomam uma dimensão diferente, não é? Do que uma pessoa que está enfiada no escritório. Lá está. Desde os riscos, tu já fizeste muitas personagens, seja em televisão, teatro e cinema. Mas queria que me falasses um bocadinho do projeto mais recente, do Ulisses, do Queridos Papais na TV. O Ulisses, acho que foi talvez as personagens que eu mais gostei de fazer nos últimos anos. O Ulisses, eu não me posso adiantar muito, mas o Ulisses é um tipo, ele é engenheiro e surge na história porque há a possibilidade do Simão ir para o Brasil e vai alugar a casa. E o Ulisses surge num contexto de, eventualmente, poder alugar a casa e ser um inclino e ficar ali durante uns tempos. E depois ele vai conhecer o Maurício, acaba por depois conhecer também o Simão, e vai desenvolver ali uma amizade com o Maurício. A questão é que ele tem ali um segredo e que é revelado mais tarde. E isso depois vai causar ali algum atrito. É um tipo, eu acho que é um tipo muito terra-a-terra. Eu acho que é uma personagem até muito próxima de mim. Acho que o Ulisses podia ser meu amigo. É um tipo que podia ser meu amigo. É um tipo que eu acho que tem valores firmes. Está numa outra fase da vida. Ele acabou um relacionamento e está-se a separar e está a seguir com a vida em frente. Mas pronto, tem ali ainda uma coisa que eu não posso revelar. E vai fazer tudo para ser fiel a ele próprio, como é óbvio, porque no fundo o que se trata é disto, é de estar bem, de estar feliz. Mas não é um tipo com maldade. Mas pronto, mas pode ser mal interpretado. Bem, se calhar nos riscos que tu estavas à espera, se calhar, lá está, da figuração, de ser figuração, tu deste conta que se calhar já te afirmaste um bocadinho nessa profissão, mas qual é que foi aquele papel, aquele projeto como ator, que tu olhas e vês que se calhar as pessoas começaram, mesmo de família ou sem ser família, começaram a olhar para ti mesmo como ator, que tu sentiste mesmo o orgulho de ter feito aquela personagem? Eu creio que, se calhar, os riscos marcou ali uma viragem, digamos assim. Eu já fazia teatro, continuei a fazer teatro, mas o teatro acaba por nunca ser alcançado por muita gente. Estar a fazer um espetáculo em Lisboa ou mesmo em digressão e acaba, por se calhar, muitas vezes, não estar ao alcance de muita gente. E a televisão é uma coisa muito mais fácil, porque é só ligar o aparelho e nós estamos em casa das pessoas. E eu acho que o alcance que a série teve, ainda por cima estamos a falar numa altura em que não havia social media, portanto, eram outros tempos. E a televisão tinha um impacto muito diferente do que tem hoje. E acho que aí foi o ponto de viragem. Agora, se foi das personagens que... Eu gostei muito de fazer a série Riscos e gostei muito de interpretar o papel que me deram na altura. Mas se me perguntares se foi um papel que me marcou, marcou-me apenas no sentido em que, de um dia para o outro, eu passei a ser conhecido no meio. Não foi, de facto, dos papéis que mais me tivessem preenchido a nível, digamos assim, a nível da interpretação, ou de ser um desafio para mim. Agora, noto que foi uma personagem que marcou uma geração e que foi ali um ponto de viragem, diria que sim, que acabou por ser ali uma porta aberta também para uma série de outros projetos que vieram depois. Há algum projeto, seja em que área for, cinema, televisão, teatro, que tu te arrependes de ter feito, de ter dito que sim? Seja qual for o motivo. Ah, essa pergunta... Tenho, mas não sei se devia dizer. Mas tenho, tenho. Fiz uma vez um projeto e odiei fazer aquilo. Foi, curiosamente, foi em televisão, mas não vou dizer qual foi, mas odiei fazer. Mas foi o quê? Foi o ambiente? Foi a parte de trás? Não, foi tudo. Foi a volta que a personagem teve depois, ou seja, era já uma personagem que entrava pouco, mas ainda havia ali alguma, pronto, havia ali ainda alguma linha de, digamos assim, de se poder pegar na personagem e desenvolver. Estava envolvida ainda ali num certo núcleo e, entretanto, acabaram por depois mudar a equipa de escritores e depois entrou uma outra equipa e, basicamente, todo aquele núcleo foi alterado começaram a ver personagens novas e quem lá ficou, basicamente, estava... Foi entregue ao Deus de Ará, basicamente. E, por acaso, é um projeto que eu não gostei nada de fazer. Felizmente, já lá vão muitos anos e já ninguém se lembra. Tu também tens muita experiência em dobragens. Como é que funciona a logística de estar ali só a dar voz à personagem e não ter que usar o corpo, não ter que estar em frente a uma câmara? Como é que funciona? Assim, a experiência que eu mais tenho é mesmo a nível de locuções. É mais locuções do que propriamente dobragens. Dobragens fiz muito, muito poucas. Mas locuções é... De facto, é um trabalho super exigente no sentido em que, de repente, ainda para mais eu que venho do teatro e que tenho muita necessidade de usar o corpo e a expressão corporal para falar, para comunicar, e, de repente, é apenas a voz que está ali a tentar sobressair, seja a vender um produto, seja a comunicar ou a contar uma história de uma personagem que é mais assim ou mais assado e tudo através da voz. E é um trabalho muito difícil. É um trabalho muito difícil. E leva algum tempo até as pessoas apanharem aquele ritmo. e depois há, inclusive, há atores que fazem muitas dobragens e então chega um momento em que, tipo, lêem as cenas já duas, três vezes, às vezes têm reuniões sobre a próxima série que vão dobrar e apanham aquilo na hora e fazem. Mas isso significa já muitos anos de experiência. Demora-se algum tempo até se apanhar aquela forma de trabalhar, aquela forma de expressão, digamos assim. Bem, começaste no teatro, depois foste para a televisão, também já passaste pelo cinema. Se só pudestes escolher um desses três para fazer daqui para frente, qual é que era? O teatro sempre foi a minha paixão, é a minha paixão e vai continuar a ser. Para mim, não há nada que preencha o facto de poderem deixar viver uma personagem durante uma hora, uma hora e meia, duas horas, sem interrupções. Em que a personagem nasce, desenvolve e termina ali nos aplausos. E para mim, não há sensação melhor do que deixar a personagem viver e respirar durante aquele tempo, sem que haja uma interrupção, de um corte, do vamos ter que fazer outra vez, do... É o teatro e vai ser sempre o teatro. Que conselho é que tu dás àquelas jovens atores ou que estão no início ou que ainda querem começar, que se calhar estão a sentir aquilo que tu sentias no início, no risco? Que conselho? Eu acho que o mais importante é as pessoas nunca se esquecerem quem elas são e o que é que as motiva e de onde é que vêm. E não se deixarem deslumbrar por um sucesso, porque os sucessos são sempre uma coisa muito específica e temporária. O que é difícil, realmente, é ter uma carreira consistente e sólida. e é muito fácil as pessoas no início, dependendo também de onde é que vêm e do passado delas, às vezes há pessoas que facilmente ficam deslumbradas com tudo, porque de repente abrem-se uma série de portas, de repente são conhecidas na rua, de repente começam a atacar no digital com campanhas em que ganham milhares de euros e está tudo certo. Eu acho que o mais importante é as pessoas nunca se esquecerem de terem sempre os pés bem assentos na terra, nunca se esquecerem quem elas são, de onde é que vêm e qual é a principal motivação. E a principal motivação não pode ser a fama, nunca, nunca pode ser a fama. Tem que ser sempre alguma coisa, mas nunca a fama. A fama por si só não é um objetivo válido, porque é uma coisa vazia, oca. A fama por si só não tem consistência. A fama é uma consequência, não pode ser o objetivo. E o objetivo, qualquer ele que seja, de querer ser ator, porque gosta realmente de contar histórias, ou porque ama a arte e gosta de despertar emoções nas pessoas, o que quer que seja. Agora, estar no meio artístico, simplesmente porque quer ser famoso, isso para mim não tem consistência, não tem esqueleto. É uma coisa oca, vazia e que não preenche. Não preenche. A fama por si só não preenche. Se calhar haverá algumas exceções de pessoas que se calhar vão estar a ouvir isto e vão dizer não, não, eu se fosse famoso eu ia gostar muito. É divertido. Por momentos até pode ser divertido. A questão é o que é que a fama em si traz? Não é? A fama só por um por um objetivo em si não traz nada. É apenas um ato quase egocêntrico, não é? De vejam quem eu sou, sou fantástico e toda a gente me conhece. Agora, acho que usar a fama em proveito de alguma coisa, em prol de alguma coisa, como eu às vezes vejo e acho incrível, pessoas, por exemplo, são super conhecidas no Instagram e têm não sei quantos milhares de seguidores e aproveitam a plataforma para ajudar outras pessoas. Isso eu acho incrível. E acho que é por aí. Acho que é sempre por aí. É não pensar em nós, mas pensar sempre em alguma coisa para os outros. E isso sim, aí sim tem valor. Agora, alcançar a fama só porque sim e quem está a começar que eventualmente possa ter se calhar um belo início numa série já que passa na Netflix e de repente atinge uma escala mundial, é ótimo. Mas as pessoas nunca se devem esquecer de onde é que elas vêm. Para mim isso é fundamental. Sim, e é bonito ver essas pessoas que por mais que tenham fama e dinheiro e sucesso e seguidores que conseguem ter a cabeça e os pés na terra a dizer esta pessoa precisa de ajuda. Por exemplo, vamos dar um exemplo que lá do Ramos a Maria Betel de Muniz que já se viu vários exemplos deles em direto a fazer isso e é bonito de ver porque eles são famosos e eles podiam estar perfeitamente marimbando para os problemas das outras pessoas mas não, eles querem ajudar. Eles querem ajudar e não só porque eu acho que depois há ali alguma coisa no ato de ajudar que é extremamente gratificante e eu acho que é essa gratificação que os move. Bem, agora queria que me contasses em primeira mão como é que foi a experiência de participar no Big Brother Ibiza. O Big Brother Ibiza, meu Deus. Então, eu fui, eu fui, eu tive, eu tive em Ibiza eu fui para Ibiza de férias e entretanto eu tinha ido com a Sofia Ribeiro nós somos, nós somos amigos eu gosto muito da Sofia e então íamos nos juntar com mais amigos nossos e entre eles a Cristina entretanto apareceu eu fiz lá o meu aniversário e e entretanto nós passámos tivemos dois dias com a Cristina e com o resto dos amigos também lá estavam e tivemos dois dias no barco e entretanto alguém lançou a ideia de começarmos a fazer uma brincadeira acerca do Big Brother e Big Brother Ibiza e veio isto do Big Brother Ibiza e começámos a falar sobre isto e de repente já estávamos a fazer confessionários e a divertir-nos muito aquilo foi muito divertido e às tantas a Cristina começa a publicar os stories todos e começa a ser uma e de repente começa a sair nos sites de notícias aqui e de repente aquilo começa a ter um alcance completamente ridículo tipo nós já não estávamos a acreditar no impacto que ele estava a ter e foi muito divertido para todos inclusive é para a Cristina que às tantas estava a fazer pivôs do género não me perca a gala esta noite vai ver a expulsão e foi muito divertido foi mesmo muito divertido a expulsão veio porque eu e a Sofia tínhamos que vir mais cedo e portanto já tínhamos voo marcado ela tinha coisas para fazer e eu também e portanto tínhamos que voltar mais cedo para Lisboa e acabámos por ser expulsos digamos assim e pronto e de repente aquilo tem um alcance gigante e há imensa gente a seguir a seguir os stories e a mandarem mensagens e aí agora mas vão sair porquê aí eu votei no outro aí não, não eu quero que saia ela e aquilo teve um alcance incrível mas foi muito divertido foi muito divertido foi basicamente um grupo de amigos que está de férias a divertir-se tão somente isso agora teve um impacto pronto e aí é o poder das redes sociais quer dizer teve um impacto que acho que nenhum de nós estava à espera bem, agora vamos falar de outro mundo sem ser a representação que é o teu primeiro livro foi lançado há pouco tempo o Deus foi de férias fala-me um bocadinho da história porquê escrever um livro desde quando é que essa vontade está aí escondida este livro é curioso porque este livro este livro já é um projeto já há muitos anos eu comecei a escrever este livro em 2008 já lá vão os aninhos isto foi no seguimento de uma história de um louco que raptou uma miúda na Áustria e e fê-la refém obrigou-o a viver em cativeiro durante oito anos e tal até ao dia que ela fugiu e na altura que ela fugiu isto atingiu assim umas proporções mundiais isto foi falado nas notícias em todo o lado a miúda chamava-se Natasha Campos e eu acho que ela tinha dez, onze anos mais ou menos na altura que ela foi que ela foi raptada e e eu quando fiquei a saber desta história eu fiquei impressionado com isto que é como é que nos dias de hoje isto acontece quer dizer nos dias de hoje na altura anos 2000 mas quer dizer como é que é possível nós vamos à lua nós inventámos a internet e depois não há ninguém que descubra o paradeiro desta miúda isto a mim fez uma confusão brutal e eu comecei a ficar quase obcecado com esta história e depois comecei a ler entrevistas com ela comecei depois lançaram logo ali alguns alguns documentários e eu tudo o que apanhava eu via e em 2008 acabei eu próprio por escrever porque esta história andava-me na cabeça e eu acabei por escrever na altura umas 11 páginas e escrevi aquilo porque aquilo estava-se a tornar uma coisa já desconfortável eu quase todos os dias pensava na história daquela miúda e pensei bom ou tu faz alguma coisa com isto ou vais fazer terapia mas já já arrumavas as ideias e e assim foi portanto acabei por depois escrever à volta de umas 11 páginas e e ficou ali o que depois mais tarde deveria ser o início do livro eu depois voltei a pegar no livro em 2013 salvo erro depois passei uma fase mais complicada eu vivia na Holanda na altura e até estaram uma depressão e depois eu na altura estive a fazer terapia e estive ali durante um processo longo em que em que muitas vezes chegava à casa e não sabia quem eu era foi foi um processo complicado e lembro-me que à medida que depois fui fazendo terapia e que fui melhorando e que me fui reconhecendo cada vez mais e e que fui outra vez ganhando o gosto pela vida voltei a pensar nesta história neste cativeiro no qual eu também tinha estado aquele tempo todo e pensei ok eu vou fazer alguma coisa com isto e na altura pensei será que vai ser uma peça de teatro será que na altura não tinha ainda ainda noção do que é que seria mas queria fazer alguma coisa com isto e então comecei a escrever e percebi que de facto a narrativa era o mais fácil para mim para eu poder contar esta história então comecei a escrever a escrever a escrever a escrever e depois já tinha 40 páginas e depois já tinha 80 e depois já tinha 100 e em 2017 salvo erro já eu estava em Portugal e acabei a história e depois fui a partir daí comecei comecei a andar atrás de editoras e a ver se havia a possibilidade daquilo algum dia ser um livro eu tinha amigos que já tinham publicado livros mas eram livros basicamente com ou livros digamos assim de uma componente mais de autoajuda de coaching ou eventualmente sobre tradições em Portugal coisas do género mas um tipo de leitura muito fácil e muito acessível mas não tanto romance e toda a gente dizia esquece o romance ninguém lê o romance já está fora de moda e ninguém vai publicar romance as pessoas já não querem ler romance as pessoas querem ler livros de tarot e autoajuda e coaching e eu pensei bom lá se vão estes anos todos por água abaixo mas eu pensei mas até eu ouvir um não de uma editora eu vou continuar a tentar depois entretanto meteu-se a pandemia e eu fiquei sem resposta e faltava-me ainda tentar a editora que eu sempre quis desde o início e há um dia que eu ganhei a coragem e fui bater à porta da Leia e disse-lhes olha eu sei que vocês têm muita experiência no mercado e em publicar livros e em perceber o que é que uma obra pode ter que possa atrair o público e porque é que investem numa obra e não investem noutra eu quero que vocês me digam honestamente o que é que eu tenho de fazer neste manuscrito para que isto um dia seja um livro e isto foi em junho de 2022 salvo erro e eu em novembro ou dezembro recebo um e-mail da minha editora a dizer quando puderes ter uma videochamada para nós falarmos sobre o teu manuscrito e foi assim que começou entretanto ela depois leu e disse-me olha afinal eu acho que tu tens aqui um bom equilíbrio entre parte narrativa e diálogos e acho que isto pode ser isto pode ser um projeto interessante para nós trabalharmos e eu vou propor isto internamente e eu aí na altura pensei propor? isso é o quê? o que é que isso quer dizer? e pronto e praticamente um ano depois estamos aqui e é estranho é estranho quando recebi o livro quando recebi porque nós recebemos sempre um número de cópias em casa antes do livro sair e no dia que me fizeram a entrega do livro e eu abro a encomenda e vejo o livro impresso nas mãos com uma capa o meu nome com o título que eu escolhi e com a minha história e eu penso bolas isto é é uma sensação é incrível eu não sei descrever mas é incrível porque foi todo este processo de demorar anos e anos e anos foi todo o processo de eu não partilhar a história com muita gente havia apenas uma ou duas pessoas que sabiam e nem sequer sabiam detalhes portanto isto era basicamente maluqueiras da minha cabeça cozinhadas num romance e e de repente está ali e vai ser vendido e vai estar ao alcance de toda a gente e isso é uma sensação incrível porque é de facto é ter uma validação de uma editora que que é só das editoras mais credíveis no nosso país é o facto de deles terem deles terem olhado para esta obra e da fase de edição ter sido feita com muito carinho e com muito amor e muito respeito e de repente está aqui e e agora vai voar agora vai ser o que o que tiver que ser num dia de lançamento perguntaram não estás nervoso eu disse não, não estou já está escrito agora eu já não posso fazer nada já não há nada para corrigir já não posso fazer nada e pronto e chegámos a esta fase vai haver mais próximos, não? irá certamente não sei quando eu não quero ter a pressão de ter que escrever agora o outro só porque sim eu quero contar histórias que me façam sentido e esta história a mim fazia-me muito sentido porque por um lado nós continuamos a viver numa sociedade muito patriarcal e continua a ser uma sociedade muito virada para a mulher ter que se subjugar independentemente de tudo continuamos a ser muito tradicionais nisso infelizmente estamos muito melhor do que estávamos há 30 ou 40 anos atrás mas continuamos a ser essencialmente uma sociedade patriarcal essa que é a verdade cargos de liderança é muito mais fácil serem dados a um homem do que a uma mulher e isso é uma verdade ponto aqui não há aqui os factos vencem qualquer tipo de argumentação e eu achei que esta história também tinha que ser contada também tinha que ser contada é óbvio que depois há ali outros temas que eu falo que também me são que também me mexem comigo que é o caso da eutanásia e que na Holanda é uma prática muito comum a maior parte dos meus amigos holandeses têm todos eles acho que todos eles têm casos de eutanásia na família e eu ouvi histórias de todos eles eu ouvi documentários sobre isso e é um tema que mexe muito comigo porque eu eu gostava muito que a eutanásia fizesse parte integrante da forma como nós estamos na vida que é a partir do momento em que nós acharmos que que está bom de podermos ter a liberdade de ter uma morte assistida e com dignidade podermos podermos nos despedir de quem mais amamos e isso para mim é uma coisa fundamental e portanto há ali há ali alguns temas que que são muito para mim mexem muito comigo e portanto é eu não quero voltar a contar não quero ir agora contar uma história só porque sinto a pressão de ter que fazer eu quero voltar a ter a ter uma história que anda a cozinhar cá dentro e portanto o próximo livro não sei quando é que será mas será um dia será eu tenho algumas ideias mas ainda não ainda não ainda não tenho disponibilidade mental para isso mas um dia será e voltaremos a falar sobre isso bem se tu só pudestes escolher um momento da tua vida para tu poderes voltar a viver qual é que era esse momento? essa pergunta meu Deus não estava à espera não sei eu acho que o o facto de eu ter saído de Portugal foi muito importante para mim e acho que se voltasse a ter a escolha de ficar cá em Portugal ou de sair eu voltaria a escolher sair é assustador o facto de não sabermos o que é que vai acontecer e para mais estamos num outro país mas por outro lado é é incrível é uma experiência incrível e eu não trocava nada daquilo que eu tenho hoje por se calhar me darem oportunidade de eu nunca ter saído de Portugal e continuar a ter uma vida pacata serena e e sem grandes oscilações como eventualmente se calhar teria sido se eu tivesse ficado e se calhar nunca não saindo da minha zona de conforto eu nunca teria nunca teria chegado a ser a pessoa que eu sou hoje para mim é muito mais importante do que do que ter sei lá do que do que ter feito mais mais 30 espetáculos e mais 40 novelas e mais às vezes há coisas eu acho eu acho que os atores têm têm que ter em mente que que é fundamental mais do que do que o nosso trabalho é trabalharmos em nós próprios porque nós somos a nossa principal tarefa a nossa desculpa a nossa principal tarefa a nossa principal ferramenta de trabalho e acho que é fundamental nós trabalharmos em nós próprios e conhecermos bem e e conseguirmos resolver os nossos as nossas questões aquelas coisas que às vezes pesam e conhecermos bem acho que conhecermos bem é fundamental e eu acho que seria isso se tivesse que voltar atrás no tempo e me tivessem dado a escolher entre ok vais ficar cá e a vida vai continuar como tinha corrido sempre ou então vais lá para fora e logo se vê isso é assustador mas acho que é quando nós saímos da zona de conforto que mais crescemos e e para mim eu olho para trás e penso isso foi fundamental para mim esses tempos e portanto já mais abdicaria deles onde é que tu imaginas o Edmundo daqui a 10 anos feliz se possível continuar a escrever e a fazer teatro e se possível com uma casinha num num sítio paradisíaco tipo sei lá sei lá tipo no nordeste brasileiro a poder apanhar sol e a beber água de coco e e ser feliz acho que acho que é assim que eu me vejo daqui a uns 10 anos sim e agora um futuro mais próximo planos para o futuro o que é que tu nos podes dizer algum projeto que tenhas em mãos em cabeça tenho tenho dois projetos para teatro para o ano que vem um deles está mais ou menos certo o outro estamos ainda a trabalhar nele portanto está um bocadinho mais que é mais lá para o fim do ano mais para setembro tenho agora um que já tinha começado os ensaios depois entretanto interrompemos porque por causa da história toda destes atrasos da DG Artes depois entretanto houve uma série de recalendarização dos espetáculos e de ensaios e acabámos nós também por ser afetados por isso e então o projeto que devia ter sido agora para o final do ano passou para o ano que vem e portanto vamos estar uma semana em cena no Centro de Artes de Lisboa de 14 a 17 de Março e o espetáculo chama-se o segundo livro de Caleb Gesenberg esse é o projeto assim que eu estou mais pronto que já posso falar mais dele porque já está mais alinhavado o outro o outro será mais para o final do ano também no Teatro da Borda mas quer dizer eu estou a falar neste eu não sei se tu tens referência deste espaço aqui em Lisboa visto que há alguma coisa já ouvi de nome mas nunca estive ok pronto mas é assim são espaços muito alternativos são espaços muito alternativos não é propriamente não são propriamente salas como o Teatro da Trindade ou Dona Maria pronto bem agora vamos entrar na última parte que eu te faço umas 4 ou 5 perguntinhas e tu respondes as primeiras 2 3 palavras se tu verem à cabeça ai que bom está bem como é que é ser ator? é gratificante e às vezes sei lá às vezes é de loucos é uma vida louca e às vezes é uma vida maravilhosa como é que é dar vida a Ulisses? foi um desafio foi divertido e foi imprevisível como é que é fazer teatro? é desafiante é gratificante e é incrível como é que é escrever um livro? é solitário é assustador e há uma componente que sei lá que me preenche muito eu não sei explicar e agora a última como é que é ser o Edmundo Rosa? como é que é ser o Edmundo Rosa? eu sou louco não vale a pena estar aqui com coisas eu sou louco sou destrambilhado sou divertido eu não me levo a sério mas acho que tenho um coração no sítio certo e sou generoso modéstia à parte mas eu sei que sou chegou assim ao fim mais um episódio do nosso podcast como é que é? agradeço mais uma vez a presença do Edmundo Rosa e desejo-te a maior sorte aqui para a frente muito obrigado eu por me teres convidado e obrigado para esta conversa e boa sorte para ti também foi um prazer como é que é? como é que é? como é que é? o que é? Tchau, tchau